Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do 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 A gente está tendo um encontro da Aliança Espírita de Minas Gerais, um evento gigante para quase duas mil pessoas aqui em Belo Horizonte Muitos amigos queridos de conhecimento de muitos, de vocês reunidos, grandes nomes que têm feito um trabalho gigante Pela disseminação do bem, do evangelho, no campo da generosidade humana, nossa Mada Eterna Divaldo Capitaneando tão bem esse exemplo de luz e de paz, juntamente com tantos outros representantes Me sinto honrado aqui na nossa pequenez, do trabalho que a gente realiza, de estar junto com esses gigantes, aprendendo muito sobre os ensinos de Jesus Então compartilho aí para quem não está em Belo Horizonte, mas tenho certeza que vibra com cada reflexão que é possível a gente fazer em conjunto com o evangelho Meus amigos, hoje eu queria conversar com vocês a respeito do nosso eu futuro A respeito de um ponto de vista que é capaz de mudar tudo nas nossas vidas O eu futuro versus o eu presente ou o eu passado Deixa eu te contar uma história, muitos anos atrás eu conheci uma pessoa, uma senhora que fazia visitas em prisões E essa senhora me relatou que enquanto ela fazia parte da pastoral carcerária de uma determinada cidade no interior de Minas E ela sofreu um preconceito muito grande dentro da própria casa, sendo que o marido e o filho mais velho tentavam boicotar o seu trabalho E eles falavam, como é que você pega domingos à tarde, abandona a gente, porque o povo é assim, né? O povo não faz nada para ajudar ninguém e fica tentando fazer drama com quem quer fazer Impressionante! E eu sei que muitos de vocês sabem do que eu estou falando Você nos abandona, usando essa expressão, para visitar bandido, homens ruins, assassinos Como é que você tem coragem? Isso ela me contando E ela me disse, Ricardo, eu olhava para eles e falava, sabendo que eles não iam entender Mas eu dizia, eu não visito assassinos, eu não visito bandidos, eu visito homens de bem Que nem eles talvez saibam que existam dentro das suas almas Mas é a estes homens de bem que estão sendo construídos que eu estou visitando em nome de Deus Gente, quando eu vi isso a primeira vez, isso tem muitos anos, aquilo me tocou de tal forma, me chacoalhou de tal maneira Que realmente eu comecei a entender esse eu futuro, o homem novo, evangelizado, transformado, espiritualizado Que todos nós vamos ser um dia Porque quando a gente começa a amar, a gente falou muito disso nas pílulas dessa semana A nossa forma de ver quem nos rodeia começa a mudar, não é verdade? A gente começa a diminuir as exigências, os julgamentos Para que o ser amado mude, se transforme e viva a vida do jeito que a gente acha que ele deve viver E a gente começa a oferecer nosso apoio, nosso carinho, suporte, dando o direito do outro ser quem é Inclusive de cair e de colher os frutos doloridos por ser quem tem sido Assim como Deus permite que a gente o faça Porque afinal, às vezes a gente precisa cair para aprender a levantar A gente precisa perder para aprender a valorizar aquilo que possui E quem ama vai estar sempre do lado dando suporte Só que uma das grandes formas de amor é exatamente essa A gente olhar para uma pessoa difícil, complicada e você não olhar o eu dela no presente Que às vezes é o tribovu, né? É difícil, é complicado, nos incomoda Que é fruto de um eu passado, com certeza desequilibrado, que teve maus hábitos Mas sim, gente, aprender a olhar para esse ser através do olhar do eu futuro Sabendo que todos evoluímos, que todos seremos anjos do Senhor Que todos caminhamos para um acesso espiritual Observar para aquele criminoso de hoje, ou marido difícil, ou esposa complicada Ou filho ingrato, ou amigo maledicente, sabe? Ou vizinho que só perturba, enfim Aprender a olhar para qualquer ser humano complicado Com o prisma de quem ele vai se tornar amanhã Porque quando a gente consegue fazer isso, eu não estou dizendo que é fácil, né? Definitivamente não estou dizendo que eu já consigo fazê-lo Mas Deus é testemunha que é meu alvo, né? Com qualquer ser humano que cruze o meu caminho Às vezes eu dou conta, às vezes eu não dou conta Mas falo, Senhor, me ajuda Porque eu sei que eu quero muito, gente Que alguém, quando olhe para mim, não veja o Ricardo de hoje Tenha paciência, tolerância com o Ricardo de hoje Para ver o Ricardo que um dia eu sei que eu vou conseguir me tornar Que é o Ricardo que o Cristo nos mostrou Que é você, a Maria, o João, o Pedro, Joaquim, a Luana, entende? Melhor Quando eu falo com vocês, assim, que quando a gente se conecta com o eu sagrado A gente vai extraindo, construindo a melhor versão de nós mesmos É exatamente isso, esse é o futuro, né? O homem do futuro, o homem espiritualizado Humberto Holden, um dos maiores filósofos que o Brasil já teve Chamava de homem cósmico, né? O homem que ama o todo, que não julga, que está conectado Que não está ligado em religião, mas sim em religiosidade Esse é o cidadão do futuro, né? O cidadão de um mundo regenerado, né? De um mundo altamente espiritualizado Que é, sem dúvida alguma, um mundo que aos pouquinhos a gente está construindo Então, gente, vamos lembrar que cada pessoa difícil hoje Ela adição a pessoa iluminada amanhã E lembre-se que se hoje, graças a Deus, você está onde está E certamente você está aí escutando a pílula E mesmo eu aqui gravando É porque muitos seres, com muita paciência Muitas pessoas, espíritos nobres e bons Olharam para nós no passado E enxergaram o eu melhor no futuro E não desistiram de nós Então, não desista de quem está ao seu lado Por mais difícil que seja, deixa o evangelho te guiar, não é? Trazer leveza a sua alma Fortalecer seus sentimentos Vamos amadurecer Aprender com esses professores espirituais Que nos estimulam ao crescimento Não deixa a gente nos acomodar Mas, definitivamente, jamais deixa revolta A angústia ou a sensação de julgamento Tomar conta da gente Então, que Deus te abençoe muito Que eu mais te desejo Que você aproveite, não só esse sábado Mas o final de semana Para cada vez mais amar sem julgar Oferecer sua mão sem critérios E simplesmente oferecer pelo prazer Pela alegria de servir Como tem que ser feito Assim como os amigos nobres do bem Têm sempre nos auxiliado a aprender Tá bom? Fácil? Não, não é não Mas juntos, com certeza, a gente pode mais Pode ou não pode? E que bom, né? Que bom que Deus nos dá a chance E o direito da gente estar juntos Caminhando Porque isso nos ajuda muito Beijo grande, meus amigos No seu coração Lembrando, faltou só dois dias Como eu tô feliz Segunda-feira, 8h47 da noite Começa mais uma maratona Pois é, se você não tá sabendo Se inscreva Links em todos os lugares Das nossas redes sociais Maratona totalmente gratuita Liberdade financeira Pra ajudar da maneira que for possível Todo mundo que participar Tem milhares de pessoas inscritas Vai ser lindo, gente Lindo Todo dia, de segunda até sexta 8h47 da noite De manhã, né? Da noite No canal do YouTube Ótima oportunidade Pra gente estar junto Com certeza Aprendendo mais também Sobre as questões materiais E ajudando Deus a nos ajudar Que é uma coisa Que a gente também precisa fazer Tá bom? Então, muita luz e paz Obrigado por você compartilhar As pílulas do nosso amado Evangelho E você já sabe Até breve Até muito, meus amigos Com compreensão Paciência Olhando o eu do futuro No nosso semelhante Até muito breve Tchau 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 Tchau